Olá, meus amigos e minhas amigas da 24ª Feira do Livro de Gramado. Eu sou a Cláudia Kellerman, instrutora de arte com reciclagem e escritora de livros infantis. E eu estou aqui participando da feira hoje, nesse formato online, para apresentar para vocês essas 5 obras literárias sobre a história de Gramado, livros coletivos realizados com crianças da 4ª série do Ensino Fundamental de Gramado. Esses livros são parte do projeto Oficina do Livro Reciclarte, financiado pelo edital Arte por Toda Parte, Fundo ProCultura RS, FAC, Estados e Municípios, no ano de 2020. Este projeto começou no formato presencial, no início de 2020. Entretanto, assim que começou a pandemia, nós fizemos contato com os professores, com os pais, criamos grupos de WhatsApp e passamos a transmitir as aulas gravadas, tanto no blog da Recicláudia, quanto nos grupos, entregar material sobre os livros da história de Gramado e entregar diretamente para as crianças, através das escolas, para retirar nas escolas, o material físico para a produção dos desenhos nos papéis reciclados. Essas cinco obras artesanais de Gramado foram criadas com papel reciclado e papel machê, desenvolvendo relevos nos desenhos para que eles se tornassem táteis e inclusivos. Além dos desenhos inclusivos, as histórias também estão escritas em formato letra cursiva e braile. Participaram deste projeto crianças do quarto ano das escolas Cada criança produziu um texto baseado em pesquisas realizadas na internet e nas imagens dos livros disponíveis na Biblioteca Pública de Gramado. Você conhece a Biblioteca Pública de Gramado e os livros da história de Gramado? Dá só uma olhadinha! Então, eu estou aqui, na Rua São Pedro, em frente à Câmara de Vereadores. Estou aqui, na Rua São Pedro, em frente à Câmara de Montesquios, em frente à Câmara de Montesquios. Aqui, nessa lateral, eu acesso para a Biblioteca, para a Biblioteca. Estou chegando, então, agora, aqui, ó. Biblioteca Ciro Martins. Biblioteca Ciro Martins Aqui, logo na entrada Vamos então passar o álcool, né? Passar nas duas mãos Eu vou mostrar pra vocês Onde ficam os livros da história de gramado Nesta prateleira aqui, ó Do ladinho do balcão aqui da entrada Histórias do Rio Grande do Sul E histórias de gramado Estes foram os livros Que nós utilizamos Pra fazer as cinco obras do projeto Como a gente estava no meio da pandemia A biblioteca me emprestou os livros Eu levei pra casa E de lá eu fotografava Separava as histórias E mandava pras crianças Pra elas escreverem cada uma sobre o seu tema Então, pra quem não conhece ainda aqui A biblioteca e esses livros Não pega a oportunidade Nós estamos na feira do livro É o momento de pensar em leitura E nós temos muitas boas histórias Da nossa cidade pra conhecer Então, esses são os livros utilizados Pra pesquisa Pra criar essas histórias Que as crianças estão contando Os desenhos Foram criados A partir dos textos E após o desenho Na folha de papel reciclado As crianças fizeram relevos Com a massa de papel machê Você sabe como faz papel reciclado E papel machê? Então, dá uma olhadinha aí O primeiro passo Pra fabricação do papel É picar bem o papel Esta primeira etapa Nós conseguimos ainda fazer Presencial com as crianças Foi antes de iniciar A suspensão das aulas Depois, a gente deixa Esse papel de molho Por alguns dias Com uma colher de cloro Após esse processo Nós colocamos no liquidificador Uma porção de papel Com uma porção de cola branca Liquidificamos esse papel E colocamos num vasilhame grande Onde a gente consegue entrar Com as telas Pra produzir as folhas de papel Pessoal, a gente picou o papel Deixou de molho Liquidificou com cola branca E agora a gente colocou ele Aqui nesse recipiente Com bastante água Pra um balde de água Um balde de massa de papel Eu acrescentei Três baldes de água Agora eu entro com a minha tela Com essa água bem agitada Eu venho com ela bem retinha Pode chegar mais perto Bem retinha Pra o papel ficar Da mesma espessura Ficar aparelho Eu vou tirar Soltar aqui Esperar Sair um pouquinho Do excesso Ó Saiu um pouquinho Do excesso Eu vou botar aqui Vou pegar Este outro aqui Pode abrir um pouco O ângulo Pode ir pra trás Vou pegar Este outro aqui Que eu já deixei Pegar um retalho de papel Aqui Um retângulo Um pouco maior Que esta tela E vou colocar em cima Delicadamente Agora a esponja Eu vou usar Pra tirar O excesso De água Devolvo a água Pro meu Vasilhame Certo? Vamos tirar O excesso de água Tirei o excesso Eu vou virar A tela Virei a tela Agora eu vou erguer Com delicadeza E o papel Vai ficar No tecido Liberou a tela Pra mim fazer Outro papel Agora em cima Do papel Eu vou vir Com outro retalho Outro retângulo E vou colocar Em cima O mesmo processo Eu vou fazer Com a esponja Vou pressionar Delicadamente Tirar o excesso De toda A folha de papel Que nós estamos Produzindo Tirei o excesso Agora eu vou pegar Um cabide E dois Prendedor de roupa Vou botar o cabide Aqui no começo Do meu papel Vou dobrar O tecido Prender Com esses dois Prendedor de roupa E vou pendurar No sol Pra secar É isso aí pessoal Obrigada Não está em condições De a gente Tirar ele Do tecido A primeira coisa Que a gente Vai fazer É delicadamente Remover Esse primeiro tecido E pra remover O papel Do tecido Principal A gente tem que Vim com muita Delicadeza Soltar uma Pontinha Pra Entrar Com Uma régua A gente vai ter Que usar uma régua E soltar As pontas Do papel Assim Com delicadeza Pra não rasgar O papel A gente separa Ele Do tecido Depois Esse papel Vai pra Preto Então pessoal Com a ajuda Da régua Eu já retirei Todos os papéis Dos panos Mas a gente Pode ver Que eles Estão bem Tortinhos Eles não estão Prontos Pra ser usados Como é que a gente Vai fazer A gente tem que Prensar eles Pra eles Ficarem retinhos Eu não tenho Prensa Então Eu dou aquela Boa Improvisada Brasileira Olha aqui Eu já tenho Uma pilha de papel Prensando ali É isso aí Que nós vamos fazer De novo Então pessoal Agora eu vou tirar O papel Que eu deixei Prensando Aqui Embaixo desses pesos Olha como eles Já estão Lisinhos Comparado Com esses Então agora Eu vou trocar Vou tirar Esse montinho De lá E vou colocar Estas folhas Agora Pra prensar Vou botar o peso E mais outro Pronto Agora eu vou deixar Aqui alguns dias Pra fazer o papel Misturar bem E ela vai mudando De cor Ela vai ficar Mais clarinha Porque vai misturar A massa Com a cola Depois deste processo Então nós Separamos Esta massa De papel machê Em pequenas porções Embalamos E colocamos Nos kits Que foram entregues Nas escolas Para as crianças Poderem Modelar Nos seus desenhos E criarem Os desenhos Táteis Gostaram Das técnicas De fazer papel Reciclado Se você está curioso E quer saber Mais sobre Essa história Você pode Baixar Os pdfs Desses cinco livros De forma Gratuita Através Do blog Da Recicláudia Ou do site Da prefeitura Secretaria Municipal De Gramado Agora Eu vou apresentar Para vocês Cada um Dos livros E Os alunos Participantes Do projeto Que realizaram Cada obra Tá bom? Vamos começar Então Com a Gramado Rural 1 Que foi Feito Pela turminha De quarto ano A Da escola Nossa Senhora De Fátima Da Vila do Sol Vamos lá Que nós temos Então A parte Com braile Sempre Está intercalando A página Em texto Letra cursiva Com o braile E com a obra Tátil Tá bom? Então Vamos lá Participaram Desse projeto Amanda Fernandes Herman Bruna Beber Eliane Ribeiro Bertoldi Larissa Pereira Bonato De Souza Maurício Rartel Da Silva Michael Michel Dos Santos Murilo Guimarães Martins E Wagner Do Campus Moura Vamos agora Ao livro Gramado Rural 2 Também Da escola Nossa Senhora De Fátima Turma Quarto ano B Vamos lá Braile Texto Letra cursiva E participaram Desse projeto Alessandra Dos Santos De Almeida Antônio Gustavo Da Silva Vieira Bernardo Dias Nunes Ellen Raissa Dos Santos De Oliveira Enzo Negro Degre Wagner Esther Jung Baubach Gustavo César Da Silva Isadora Koch Pereira Jennifer Ferrari Cailane De Castro Vieira Laís De Macedo Larissa Risse Barreto Laila Simone Pereira De Medeiros E Wagner Jung De Castro Vamos então Ver agora O livro Belezas De Gramado Realizado Pela turminha De quarto ano Da escola Padre Anchieta Da Serra Grande Essa turma Era um pouquinho Menor Da escola Lá da Serra Grande E participaram Deste projeto A Ana Cristina Linhares De Souza Emanuele Da Rosa Evangelista Jard Elson Lopes Rocha João Pedro Cortes Da Costa Lá eu não Belo Maria Eduarda De Souza De Oliveira Maria Giovanna Bender Hoffman Mirelle Pimentel De Oliveira E Vitor Moraes Cavalcante Lindo trabalho Dessa turminha Vamos agora Ver a obra Produtos De Gramado Da turminha De quarto ano Da escola Pedro Zucoloto Vamos lá Participaram Deste projeto Ana Clara Fazbinder Ana Clara Fazbinder Weiser Bernardo Rambo Marquezine Velho Daphne Vitória Monteiro Enzo Enzo Marmit Saquete Júlia Ribeiro Loeste Li Nauana Ferreira Marta Marcos Fernandos Paim Ferreira Pedro Henrique Carvalho Machado Sofia Rafaela Pinto Volk E Wellington Richardson Vieira Ferreira Vamos agora Vamos agora ao livro Histórias Da Imigração Foi confeccionado Pela turma Do quarto ano Da escola Vicente Casagrande Da aviação Férrea Vamos ver Vamos ver então Quem participou Dessa Belíssima Obra Ana Júlia Braga De Souza A Ana Júlia Também fez O desenho Da capa Bruna Da Silva Cló Bianca Ribeiro De Souza Eduardo Daniel Da Cruz Baum Emily Belvanger Schroeder Erika Leandra De Oliveira Drost Esse filme Maria Eduarda Dornelles Xavier Pedro Henrique Dornelles Rodrigues Raimil Alexandre Pires Kunzler E Ryan De Souza Vengas Essa então É a turminha E o trabalho Histórias Da imigração Da turma Da escola Vicente Casagrande E eu espero Que vocês tenham gostado Muito obrigada A todos vocês Que estão participando Da vigésima Quarta Feira do livro Espero que tenham gostado Até o próximo ano Até a próxima feira Tchau 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 Tchau